Música O fogo de esmalte a tua moda Como a unha vem se cantar O fogo de esmalte a sua sombra O poder da estrela Ela bate com a nação E do leito o incêndio Ela é a água Ela é a água Ela é a água Luz no fogo de esmalte a sua sombra Ela é a água Luz no fogo de esmalte a sua sombra Luz no fogo de esmalte a sua sombra Música Música